O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Eu vou ganhar para vocês mais duas facas fade para esse sorteio mensal de setembro para a gente ter 15 premiados e buscar mais alguma skin para outro sorteio. Qual faca fade eu quero ganhar para vocês agora? Preciso de mais duas. Considerando que aquele sorteio já está extremamente caro, não precisa ser faca fade cara. Pode ser faca fade mais barata. Das mais baratas que eu acho que são mais bonitas, eu diria a Gut e a Shadow. Então já vou chegar aqui pegando essa Gut aqui ó, no Tei. Tome. Vai ser só no Tei, velho. Vai ser só no Tei. Paga. Ok. Preciso de mais uma fade agora, no caso, a Shadow Dagger. Vem no Tei também. Tei. Tei. Ué. 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 Boa. Olha lá. Então já peguei a Gut e a Shadow que eu estava precisando para sortear para vocês. Então além de todos esses prêmios aqui, que já deixa essa premiação do sorteio mensal de setembro insano. Vamos colocar mais dois premiados justamente para termos pelo menos 15 vencedores diferentes no mensal do mês que vem. Chegou já a Gutizada, já está no inventário, coisa linda, nova de fábrica. A gente já coloca ela como o 14º prêmio do sorteio mensal de setembro. Agora vamos solicitar essa Shadow Dagger para ela ser o 15º prêmio. E aí a gente fica super na Gut em relação ao sorteio mensal de setembro e a gente já começa a pensar no sorteio mensal de outubro. Sorteio mensal de outubro, uma Alpe Dragon Lore junto com uma Alpe Desert Hydra. O que vocês acham de 13 facas Lore? E aí ficam exatamente 15 vencedores. Aí chegou aqui a Shadow Dagger. Esse aqui já está fechado, sorteio do mês de setembro, closed. E agora a gente tem que começar a pensar aqui no dia outubro. Então bora. Se a gente for parar para pensar em facas Lore, a gente já logo pensa que tem que ter Butterfly, Carambit, M9. Então já vamos para cima da Butterfly para começar. Fechagem de duas Butterfly. Se a gente conseguir pegar ela com 50 dolinhos, eu pego duas. Não, se a gente conseguir pegar duas Butterfly Lore dentro. Mano, na real o que já dá aqui para eu concretizar o que eu vou colocar nesse sorteio? Depois é só buscar, velho. Já vou concretizar aqui, mano. Uma Alpe Dragon Lore, uma Alpe Hydra do Deserto, duas Butterfly, duas Carambit, duas M9, duas Baioneta, duas Falcon, duas Flip e uma Luva. Está definido. Vamos para cima da Butterfly primeiro. Bora, guys. Tenta ganhar essa Butterfly aqui com 15 doleta. 1, 2, 3, 4, 5. Vem, Butterfly. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Será que paga essa Butterfly de 1.329 dólares com 15 doleta? Será que paga? Ou será que não paga? Será que paga? Ou será que não paga? Ei, velho. Paga, pelo amor de Deus. Paga. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Vamos querer. Vamos. Já gastou uns 400, 500 dólares nela. Mas ela vai vir. Ela vai vir. E digo mais, não vai vir sozinha, não. Vai vir ela e vai vir outra. Eu já vou pegar as duas Butterfly hoje. Vem, Butterflyzinha, vem. Está difícil. Ela não está querendo. Ela não está querendo vir, guys. Será que eu tenho que aumentar um pouquinho? Será? Ó, guys. Já foi mil dólares. Ela não veio ainda. Eu vou até pagar. Mas só que depois eu vou ter que apelar. É. Vou ter que apelar para ela. Invisible. Nossa, já foi 1.500 dólares. Apagou. Ok. Ok, ok. Então já vamos... Ah, isso aqui não pode. Tem a Carambite. Então a gente já troca pela Carambite. Tranquilo. Me vê aí. Viz idoleta. Vai. Vai. Vou tentar essa Butterfly de novo. Podia apagar rápido agora para nós sairmos no lucro infinito, né, mano? Podia. Bora. O dia. O dia é muito... 0,75%. Ai, achei que ia apagar agora. Apaga! Agora tamo grandão. Ó, a Carambite acabou de chegar. Já tá na conta aqui, ó. E veio com uma frase. As flores florescerão novamente. Algumas coisas não precisam de um final. Tá lá. Me paga outra. Qualquer coisa eu vou trocando por outra coisa, tá ligado? Tá suave. Se pagar outra... Tamo na good. Não, já tamo na good. Mas não é que eu quero tá mais na good ainda. Vem, Butterflyzinha. Tem que querer, tem que querer. Uh! Toma! Ah, mas ela não tá querendo o fim, não, velho. Pô, essa Butterfly eu vou desistir dela. Mas aqui, ó. Tamo bem zaço na fita. Fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar mais uma da Carambite. Já completa a Carambite. Aí depois eu já parto pra M9. Bora. Então já paga. Tá lá. Chama no Profite. Ó, já chegou a Carambite. Tá na conta. Então já foi. As duas Carambites já foram. Quero mais, velho. Quero mais. Agora eu vou partir pras M9. A Carambite a gente já pegou. Agora vamos pegar esse M9. A gente também tem bastante tempo pra pegar essas skins, né? Sorteio é só outubro. Toma! Ai! Cadê a galera falando que hoje eu tô pro hippie? Ah, pelo amor de Deus. Tem que respeitar. O que tá escrito ali? Rei do Profite, irmão. Pegamos aqui, ó. Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito. Nove mil dólares. Ó, já chegou já. Toma. Tá na conta. M9 Lord. Veio com nome também, hein? Quase toquei a lua. Tá, né? Tentar pegar mais uma M9 dessa? Pra já ficar na good? Será que paga? Nossa, e se pagar mais uma, eu vou focar em pegar alguma coisa bem foda pra mim agora. Porque, pô, a gente já vai tá muito lá pra frente, velho. Primeiro tem que pagar essa daqui, mano. Bora. Vamos querer. Vamos querer. Vai pagar, Saulinho. Mano, falar pra vocês que nós já tá muito no Profite aqui. Se não pagar... Também não, não. Também não pode zerar meu saldo, né? Mas, pô... Ah, paga! Acabou. Nem taxar, não. Eu ia falar que podia até dar uma taxadinha, que nós ainda ia tá tranquilo. Mas nem taxadinha deu. Mano, a gente pegou papo de uns 4 mil dólares em faca agora, quase, velho. Considerando as duas Butterfly. É, e mais aquelas outras duas, né? Que a gente já tinha pego. Mano, só agora nós sacamos isso aqui tudo, ó. Essa Gut de R$1.582,00, mais essa Shadow de R$1.771,00, mais essa Carambit de quanto? R$6.000,00, R$5.000,00, R$5.700,00. A encomenda dela é R$5.000,00. Vamos colocar R$5.500,00 aqui. Foram duas de R$5.500,00, né? R$5.100,00 essa daqui. Mais essa daqui de R$6.800,00. Mais essa daqui de R$6.800,00, irmão. Tacamos R$27.000,00 em faca. Mais! As duas Butterfly que ainda não chegou. Ah, agora eu... Não, tá merecendo. Tô merecendo um presentinho pra mim agora. Deixa eu ver o que que eu quero. Porra, Saulinho. O que que você tá querendo de presente agora? O pior é que eu não tô querendo nada. Já vou pegar mais duas Baionetas Lodi pra já matar essas Baionetas de uma vez. R$30,00. Paga. Toma. Uma. E agora? R$25. Uma. Duas. Três. Quatro. Pagou. 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 Vai pagar, não? Pagou. Pagou. Paga essa merda, velho. Paga. Pronto. Aí. Ah, olha o problema. Pega a ser piada, velho. R$99,00. Mano, tá bom pra caralho. De o Ifidral que a gente fez foi mais de R$30,00. R$100,00 em facas hoje. Mais essas duas Butterfly aqui, que é só a gente esperar elas estarem disponíveis pra gente pegar. Foi muito bom. E tudo isso que a gente ganhou, que a gente pegou pra sortear pra galera que deposita no César Cigonete usando o cupom Profit. O cupom Profit dá 30% de bônus no depósito e ainda participa dos sorteios. O sorteio de agosto tá aqui insano. R$100,00 em skin. Foda. Aí tem o de setembro, que já tá completo também. E aí, mês que vem a gente já inicia, que é o sorteio mensal das Fade. E Fade é caro. É o sorteio do mês que vem. E aí, no sorteio de outubro, a gente tá já bem encaminhado também aqui. Aí vai ficar voltando, tipo, isso aqui. Estamos super adiantados no sorteio. Todos esses sorteios para quem deposita no César Cigol.net usando o maior ou melhor cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Hoje fizemos a GUD. Aí, agora é só esperar chegar essas duas baionetas. César Cigol.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Tamo junto. É nóis. Tchau.